E aí, pessoal da Samuru, tudo bom? Uma brincadeirinha para a gente treinar shimonagui com um filho indiano. Vocês vão ver. A brincadeira consiste em o seguinte. Todo mundo tem que fazer e falar. Sobe, vira, pega, abaixa, entrega. Sobe, vira, pega, abaixa, entrega. Para treinar a movimentação de shimonagui, fazendo tem kayashi. Vamos ver. Sobe, vira, pega, abaixa e entrega. Sobe, vira, pega, abaixa e entrega. Para treinar a movimentação de shimonagui com um filho muito bom. Sobe, vira, pega, abaixa e entrega. Sobe, vira, pega, abaixa e entrega. Sobe, vira, pega, abaixa e entrega. Vamos! Sobe, vira, pega, abaixo e entrega. 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 Tá bom, vou comentar. Aê, do Marigatou! Do Marigatou, você não está. Tchau, tchau.